Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada. Dá uma olhada, uma casinha aí cercada no meio do mato. Pessoal, não pula o vídeo porque eu vou contar para vocês aí onde a gente está e a história aqui do local. Quem está me acompanhando hoje é o Luciano, Lugares do Mundo Inteiro, está logo aqui atrás. E aí Luciano? Oh, estamos juntos aí, mais uma casa abandonada. É isso aí. Pessoal, o local aqui é Astorga, no Paraná. É isso aí né Luciano? É isso mesmo. Estamos em Astorga. Estamos em um bom quilômetro. E olha só aqui o colonhão tomando conta da casa. Alguns pés de mandiocas aqui. E olha só que casa. Que lugar da hora hein Luciano? Verdade, ele está sendo consumido por um tempo. Dá com cobra aí mano. Rapaz do céu. Será que não tem cobra não Luciano? Deixa eu quebrar aqui o... O Luciano vai quebrar a frente aí para a gente ó. Se não for ter uma bordinha perto da lista, tá bom. É verdade. Vamos entrar aqui em mais uma casa abandonada. Olha só que casa pessoal, ó. De cara a gente vê que é uma casa antiga porque ela é chão aí de vermelhão. Verdade. Olha aqui um boné, ó. Descendo com um morador aí que... Ó, provavelmente é um bonézão aí. Bonito hein? Da hora. E estamos em Astorga. Norte do Paraná hein. E olha só essa casa. Aqui o banheiro. Dá uma olhadinha para vocês verem esse banheiro ó. Levou um susto, Luciano. Luciano levou um susto aqui. Vamos dar uma olhada aqui. A vista que o morador tinha ó. Olha lá os prédios. Aqueles prédios lá é Astorga ó. Aqui um pé de coqueiro. Pessoal, segundo informações, quem morou nessa casa foi um casal, tá? Era um casal. O casal aí, eles já tinham mais ou menos aí uns 10 anos de casado. Não tinham filhos ainda, tá? Morava o rapaz e a sua esposa. E eles trabalhavam no corte de cana. Trabalhavam no corte de cana. E um certo dia, um certo dia, um certo dia aconteceu, né Luciano? Um certo dia aconteceu que um companheiro deles de serviço se engraçou para a mulher dele, né? Eu vi para a mulher. Cantou a mulher do rapaz que morava aqui. E o rapaz ficou muito revoltado e como eles trabalhavam no corte de cana, os dois tramaram na briga de facão. Eu vi falar mesmo isso aí. Tramaram na briga de facão, né? Você sabe que o cara mexer com mulher casada é boa coisa, não dá. E ainda mais... Ainda mais o cara ciumenta. Então, e ainda mais, Luciano, o cara mexer com a mulher e sabendo que os caras estão trabalhando com corte de cana. Sim, sim, sim. Com facão. E é o que aconteceu. O rapaz que morava aqui na casa, ele deu uma facãozada no braço do outro e o outro acabou dando uma facãozada no pescoço dele. E acabou matando ele, né? Eu ia falar mesmo isso aí. Ele acabou morrendo e moral da história, o cara que deu em cima da mulher dele, além de ter praticamente perdido o braço, teve que... ficou preso muitos anos, né? E isso daqui aconteceu na década de 90, segundo informações aqui do local, que o pessoal passou pra gente, né, Luciano? É, isso que tá um... isso que eu imposto mesmo, que tá uma comentada disso aí... Então, é o que aconteceu. E a gente tá aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês a casa, a casa onde morou o casal aí, ó. Casa abandonada. E com uma história... uma história triste. Mas é casa bonita. Casa bonita. E me parece, pessoal, me parece que a mulher, ela acabou casando de novo, né? Acabou casando de novo, o pessoal falou e me parece que ela não mora mais no estado do Paraná. Parece que ela foi embora pro estado aí de Minas Gerais, hein? Também depois de uma tragédia dessa, né, né, Luciano? Ela acabou indo embora, né, pra não ficar lembrando aí das coisas que aconteceu. E é isso aí, pessoal. A casa não tem muito o que mostrar, é uma casa pequena. Deixa eu mostrar pra vocês a varanda aqui, ó. Dá uma olhada. Esse aqui tá cercado na plantação de mandioca hoje, ó. Ó, bastante mandiocas aí. Aqui era a garagem, ó. Aqui era a garagem. Só que nessa época os caras usavam carroça, né, Luciano? Sim, sim. O pessoal usava carroça, nem carro não tinha. O pessoal colocava carroça aqui dentro, ó. O lugar é grande, né? É bem espaçoso. Então, é realmente. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aí pra vocês, ó. Mais um lugar abandonado. Quero agradecer o Luciano. E vocês que não conhecem o canal do Luciano, eu vou deixar o link do canal do Luciano na descrição aí pra vocês dar uma força pro Luciano também. Né, Luciano? E vai ter muita vontade de ajudar também. Beleza. O Luciano também grava muitos lugares legais, né, Luciano? Pô, sempre tá vendo um conteúdo bom pro povo aí, ó. Beleza, então. Então, pessoal, um abraço pra vocês, né? Você viu aquela parede ali? Eu tava dando uma olhada. Ah, essa parede aqui, ó. O Luciano percebeu aqui, pessoal, ó. Oi, oi, oi tanto. Cupim, ó. Ó, isso aqui é caminho de cupim, pessoal. Ó, dá uma olhada pra vocês verem, ó. Cupim, aqui é que não falta, né? Ó, caminho de cupim, ó. Isso é um sinal que a casa já tá um bom tempo abandonada, né? Tá, ó, a porta, ó. A porta foi destruída, olha só isso aqui, ó. A porta tá destruída, né, Luciano, ó. Ih, tem envergada. Aí, ó. Tem envergada a água. Então, realmente, a porta aí tá destruída. É, caso não tenha manutenção, né, aí vai juntando esses insetos, né? Aham. Vai vir inseto do cupom de ativo. Verdade, ó. E é isso aí. Deixa eu abrir aqui pra gente poder finalizar o vídeo. Então, pessoal, um abraço a todos os nossos amigos, seguidores e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.